Caraca, quem acendeu essa luz, velho? Nossa! Um perno de um sábado? Eita, mas tá cedo, velho. Acho que eu vou dormir. Vou, vou dormir sim. Vamos mais um pouquinho só. Ah, sabadão mesmo. Pera aí. Sabadão? Caraca, é sabadão! Meu Deus do céu, é sabadão! Não, não, não pode ser, velho. Pera aí, eu tô esquecendo. Calma, é o combão, tem combão hoje. Da Felícia, tem combão da Felícia hoje. Pera, como é que eu tô rápido? Meu Deus do céu, eu tô todo cagado, eu tô de pijama nessa bagaça. Cara, só tem uma solução. E vai ter que ser agora. Ai, tomara que as blogueiras não estejam mentindo pra mim. Vou utilizar o método, vai! E não é que funcionou essa. Olha só, velho. Olha, nossa. Você até ganhou um óculos top, mano. Quer saber? Vamos lá. Fala, meus queridos Zés. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Virícios. Também conhecido como Galvão Bueno da Testa Grande. Porque, meu Deus do céu. Fiquei muito igual, velho. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0. E chegamos aqui com mais um sábado com o nosso combão do sabadão. E na nossa votação do combão do sabadão, logicamente, quem foi a campeã foi Felícia Rockinson. Menina Rockson, menina das mil vozes. Aqui canta reggaetão, aqui canta rock, aqui canta pop, aqui canta rap. Aqui canta, ela canta, velho. Eu nunca iria aparecer em um combão do sabadão especial desse aqui. De qualquer jeito, com um boné e um caramba, quatro, nada. Aqui tem que vir trajado dignamente de recepcionar a menina Rockson. Galera, se tiver saindo uns latidos de cachorra aí, é porque não tem jeito, né? Os cachorros parecem que eles falam, ó, ele vai gravar. Vamos latir pra caramba e atrapalhar tudo? Vamos! Aí eles começam, uau, 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 só porque eu tô um gato hoje. Aí eles ficam latindo, tá todo oriçado eles. Nem eu aguentei. E pra acompanhar aqui esse combão do sabadão de menina Rockson, grande felicinha. É que eu trouxe acompanhamento, tô me sentindo aqui o rei do camarote aqui, ó. Só no vinho bordom, véi. Que, ó, ó. Delícia! E os três raps escolhidos para o combão do sabadão foi escolhas também de vocês, dos mais pedidos. Sempre olhando os comentários dos vídeos, eu calculei todas as vezes que vocês pediram alguma coisa da Felícia Rock. E eu fui lá e falei, então sobrou esses três aqui. Então vamos começar com o Bang Bang da Harley Quinn Felícia Rock, produção de Sidney Esquecius. Aí nós vamos pra um interessante, porque esse aqui é o Hoje é Dia de Batalhar. Trap Vibe mais 18. Já o terceiro eu quero fazer um brinde aqui, porque esse aqui foi escolha minha. Esse, haha, esse fui eu. Ousada, Trap Vibe mais 18, com a Rias Gremory, a Merlin de Nanatsu no Itaizai, a Cretina de Gelo de Agame Gakiu, a Kame Gakiu. Eu nem consigo falar disso. Se você falar três vezes o nome desse anime, você trava a liga. Agame Gakiu, Agame Gakiu, Agame Gakiu, Agame Gakiu. A Kame Gakiu. Falei três vezes errado, depois... Nossa senhora, eu tenho... Ai, que ódio desse anime. Aff, Maria. E a Inu? Brinde pra Inu. Então, vamos direto aqui pra Bang Bang da Harley Quinn. A Arlequina, né, no nosso bom e velho Brasilzão. Felícia Rock, produção do Sidney Scassius. Um, dois, três. Vai! Ei, Rockers, agora vocês também podem me escutar no Spotify e em todas as plataformas... Toda vez que eu escuto esse Ei, Rockers, eu imagino a Pete falando. Não tem, eu vou falar todo o vídeo, mas é muito igual. Vamos ver aqui, ó, ó. Vai! Pronto, Rise. Já a batidinha já tá alto nível. Caraca, essa aqui é de balada, viu? Não tem ninguém, o que vai ter de mim é piada mortal. Até já fiz o bem, não prefiro ser má. Essa levar, vir mais cenar. Acho que me convém, com tantas notas. Bem, bem, eita. Caraca! Bem, bem, bem. Mano, deu um bom refrãozão em inglês, Felícia. Nossa, Felícia. Saúde. Caraca, isso ficou muito bom. Caraca, o CD. Que nem é sair aqui com o beijo, velho. Não tem ninguém na rua, só pra ver o caldo. Já que eu gosto de ser, não tô sinto moral. Vivo da minha, saca a cidade. E não me importa a pinão de ninguém. Não vai ter de mim é piada mortal. Já fiz o bem, não prefiro ser mal. É só levar, de me assinar. Faço que me convém. Quando é das notas, eu sou. Não come, não to be it. Ainda é que eu sou. Ah, ô. Essa aqui dá pra pôr fácil numa playlist. Cadê a parte do Shine? Ó, agora, ó. É o Shine. É o Shine. É o Mãe. Vem, vem, vem. Caraca, velho. Começando com Bang. Olha. Vários socos no meio da tela aqui de vocês, mano. Que musica. Caraca. Ô, Felícia. Muito bom, mano. E agora, vamos pro segundo. Hoje é dia de batalhar. Trap Vibe mais 18. Naruto Nanatsu Felícia Rock com o Taqueiro. Produção do Haxi. Haxi. Um, dois, três, vai. Deixa eu até me... Se tem Taqueiro, tem vozão da... Sabe como é que é, né? Olha lá. Até parece que a Sakura tem tudo isso. Hum, não, vai brabo mesmo. Ixi, até a Buma entrou na onda. Ah, eu sei essa batalha, hein? Essa batalha, rapaz. Pensamento da avó. Tem que pensar na avó. Caramba, é muito louco. Aí, chegou. Caralho. Ô, Taqueiro. Saúde pra você também, irmão. Vem que hoje eu tô no distinto superior. Hoje é minha coroação de Hokage. É o Coro Amaru, já falei. É o Coro Amaru, já falei. Não, eu sei se você não se sentiu aqui. Tem algo marcado pra depois daqui, não? Não, não. Então, bora beber muito sake. Vou te levar pro Tisukunyomi. Vou tornar real seus desejos nessa noite. Ao vivo. Caramba, esse apetinho do fim tá muito bom Vivo meu chakara Quando eu começo a curar Vou nem seguir o mar cada vez mais outra Tipo Saringam porque é nossa coisa pouca Deus é que te alucina Tanda raposa Sente o gosto de poder quando beijar minha boca Não é sexy Me leva a perdição e conhece Eu vou pescuro lá pro gol Caramba, até o... Nossa É que hoje eu tô de instinto superior Fazendo as coisas sem ter aqui, ó Caraca, mano, essa foi... Essa aqui ficou muito da hora, mano A batida, o clima que a música te leva Velho E essa combinação do taqueiro com a Felícia Se bem que eles são da União Z, o taqueiro O... O... O mano TK também Caraca, velho Ficou muito bom Pegadinha aqui, ó Tá, rock and roll De repente aqui uma pegada mais picante Aí vai, vou agastar teu chakra todo Velho Sem... Sem falar, mano Muito bom Olha, nossa Agora é hora de perder toda possibilidade de monetização desse vídeo aqui no canal Eu tô nem aí Eu quero ver ousadia Trap Vibes Mais 18 Da Rias Da Merlin Da Cretina E da Hino Saúde e Hino Felícia Rock Produção do Octelary 1, 2, 3 Vai Tô... Essa não... Olha Vou até deixar o Coisa aqui Porque eu não sei o que pode vir Olha, já deu um socão já Faz tom Vamos lá Mas já coloca já Rias Gremory já Daquele jeito Mas na hora já não faz nada Quando eu mexo em mês Quando eu mexo em mês E te enlouqueço Oh, sada Olha a chacoalhinha de fundo Quando eu mexo em mês Quando eu mexo em mês E te enlouqueço Oh, sada Quer prova da luxúria Pense bem em quem vai entregar teu coração Diminuiu agora Vem que eu tô sem censura Caio na minha feia Eu não garanto salvação Eu disse que sou bandida E gosto de ver quanto posso seduzir Pois a nossa despidita Esqueço de você Mas cê vai lembrar de mim Pira me vendo acelerar Jogo da rua Enquanto desfila o Chaco para Tendo incomodado final Xunimin da moral Só que nunca vai provar Desse meu chaca Onde chega eu dou o tom Não põe limite por ter sua ousada Mas só eu tenho o dom De deixar inveja se incomodada E te falta swag Prefiro dançar Puxada Não me pôr com o cara Quero deixar Não me pôr com o cara Quando eu mexo em mês Quando eu mexo em mês E te enlouqueço Ousada Quando eu mexo em mês E saber que a Felicia Rock É desapegada disso aí não tem fim, é justiça a dominação, impossível fugir de mim, porque desperto a paixão, não tem medo, só o meu charme, você quer mais, que masoquista, tá tão cansado, mas não desiste do meu pai, por trás do olhar de mistério, recorrego o segredo que te eu quero, talvez um dia você atinja meu cristal, pareço um anjo, te empurra em nada, mas não se luda, porque você é a caça, sou uma diaba, psicopata, povo negra que depois eu vou dançar, vou usada, e não me importa o que o povo fala, quer me deixar calada, mas na hora ela não faz nada, quando eu mexime, quando eu mexime, e te enlouqueço, ousada, eu dançar, vou usada, e não me importa o que o povo fala, quer me deixar calada, mas na hora ela não faz nada, quando eu mexime, quando eu mexime, e te enlouqueço, ousada, me deixa, me deixa, quando eu mexime, quando eu mexime, e te enlouqueço, ousada, dá, nossa senhora, saúde, velho, ah, mano, sério, ah, uma das melhores coisas que tem em você ouvir as músicas da Felicia, é que ela não é apegada com um monte de coisa, ela não se fixa só em um anime, ela nem sequer, às vezes, dá o trabalho de falar, ah, vou fazer de anime, eu vou fazer de qualquer outra coisa, tá certo, faz aí, ela faz da Arlequina, aí, às vezes, ela coloca ali um tema diferente, tem vários outros raps dela ali, tipo, um que eu tava vendo, tsundere, alguns termos em japonês que tem, que é referente a algumas coisas, se eu sei alguns, outros eu não sei, que ela fez algum rap disso aí, ou pop, ou reggaeton, ou não sei o que ela cria, mano, ela cria essas coisas, e quando ela quer ser ousada, ela vai lá e faz, ela não tem vergonha não, tá certo, mano, a Rockson, caraca, isso que eu curto pra caramba nela, muito bom, por isso que eu falo, que se você, mulher, e canta, e quer entrar aqui nesse mundo louco aqui das música geek e nerd e os caramba, vem cantar pra nós, mano, vem fazer parceria junto com a Felicia, que eu só conheço ela, se tem algum outro canal de música geek e nerd, essas coisas, que é mulher que canta, por favor, me fala aqui nos comentários que eu quero ver, tá bom, tá bom? Com isso terminamos o nosso combão do sabadão de hoje aqui, Felicia Rock, não se esqueça de sempre ficar de olho na aba comunidade que a gente vai tá colocando a próxima votação aí, quem que vai ser o próximo combão do sabadão? Eu não sei, vocês que vão decidir, e até o próximo vídeo, é nóis, falou!